Opa, beleza? Bom, no vídeo de hoje vai ser Hot League, porém se eu levar um gol, o vídeo acaba. Eu tenho medo desse vídeo ficar com tipo um minuto. Espera, espera, calma aí, calma aí. O tempo foi passando e cada vez mais de vocês ficam me perguntando como é que eu consegui minha zomba branca. Mas fica tranquilo que é muito simples e eu vou explicar pra você agora. Bom, vocês tem que abrir aí no primeiro link da descrição a Erle Exchange, selecionar aqui em cima a sua plataforma e descer um pouco pra comprar seus créditos, ou no nosso caso, vir aqui na zomba e selecionar a cor branca, que é a que eu uso. Adicionando item ao carrinho e antes de tudo isso, colocando o código R2, é só apertar em comprar e selecionar a sua forma de pagamento. Que bom, eu recomendo o boleto. E bom, depois que a compra for confirmada, é só você ir lá e retirar o seu item e pronto, é muito simples. E bom, claro que você tem que ter troca liberada pra fazer tudo isso. E caso você ainda tenha alguma dúvida, tem um vídeo na descrição que eu explico tudo sobre a Erle Exchange. Mas bom, agora bora voltar pro vídeo, era só pra esclarecer essa dúvida mesmo. Bom, pra quem acompanha o canal faz tempo, vai saber quem tá aqui comigo, que é o mano Vinex. Bom, a gente vai jogar basicamente x1, onde eu não posso levar nenhum gol, e se eu levar um gol, acabou. Então bom, já tô enrolando muito, só vamos. Que time você vai? Fala, galera. Entra. Eu vou, o que Deus me manda. Bora, Vinex. Ui! Pau. Você entendeu a regra dos cinco gols, né, princesa? Mano, eu entendi. Eu entendi, aham. Pode deixar. Ah, só avisando aqui, a gente colocou uma regra que se eu fizer cinco gols, eu posso levar um sem o vídeo acabar. Você acha que você tem chance, velho? Só que você fez um gol. Ô, tua vai ser meio baixa, fala alguma coisa. Alô. Melhor. Ai, eu ia gastar mais boost nesse mês, fiquei com medo. Vai pegar boost, mano. Fui pegar boost. Que raiva, velho. Só cinco gols, né? Então agora eu vou puxar pra durar o vídeo. Eu deixei. Ah, mano. Velho. Nossa, mano. Só pra durar, só pra durar, só pra durar. É só pra durar, tô ligado, tô ligado. É só pra durar. Nossa senhora, velho. É só pra ver o kick-off, mas só pra saber como é só pra durar o vídeo. Eu sei, é por querer, né, velho. É por querer isso aí, mano. Fica, então. Pô, se eu fizer mais um gol, eu já tenho uma vida, velho. Eu posso levar um gol se eu fizer mais um. Tá ligado, né? Você entendeu, né, velho? Entendi. Ui! Tá agressivo, mano. Mano, achei que você queria fazer pra durar, velho. A duração já foi. Já tá um minuto de vídeo, tá bom. Vai deixar? Vai dar espaço, velho. Vai dar espaço, mano. Ai, que raiva, velho. Nossa, mano. Eu joguei igual prata mesmo. Não, você jogou bem, mano. Tá bom, confia. 5x0. Vai, já ganhou uma vida. Ai, droga. Porra, eu não queria perder minha vida agora, velho. Ferrou. Perdi. Não! Merda! Ai, velho. De novo. Eu vou ter que fazer 5 gols, mano. Ah, ferrou. Então não é nada. Você nem vai precisar fazer os gols, mano. Ah, mano. Não foi. Ah, foi sim. Feio. Ai, meu Deus, mano. Ô, pressãozinha, hein, velho. Eu admito que você dá um pouquinho de medo. Um pouquinho de medo, eu admito sentido, né? Ah, mano. Nossa, velho. Que agonia que tá doido. Ah, quase. Ai, droga. Você errou. Ai! Ah! Eu tirei essa bola? Eu tirei. Foda. Nem ferrando, velho. Que raiva, mano. Eu não faço, velho. Você achou bom? Você achou bom! Eu achei bom, cara. Eu gostei, eu gostei. Também, mano. Droga. Ai, meu Deus. Não! Vinex. Vinex. Erra! Nossa senhora, velho. Ai, meu Deus. Ah, mano. Opa, bora, 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 bora. Ai, droga, mano. Não, não acredito que eu tô defendendo essa merda, velho. VG, tchau. Não! Velho, vai se fud... Valeu! Vai se fud... Vai se fud... Vai, mano. Ah, mano. Não rendeu um vídeo. Tava ficando tão bom essa partida, cara. Ah, mano. Por que que tem que... Por que que não pode só três minutos, mano? Vai ficar horrível um vídeo de três minutos, cara. Ah, mano. Porra, tava ficando tão bom esse vídeo, velho. Seguinte, mano. Entra aí. Ó, o vídeo é o seguinte, cara. Se eu levar um gol, o vídeo acaba, mano. Pode ir pra? Pode ir pra. Acaba na hora, mano. Sem mais nem menos, velho. Ai, meu Deus. NÃO! Isso aí é ruim, velho. Vem cá, vem pro meu... Já tá valendo. Já tá valendo. Vamos lá. Vamos, viner. Vamos, viner. Vai acabar agora, então, no caso. Também o cara pega um prato. Prato. O cara é champer, tá metendo essa. Não, a gente dá uma esperança. Não. Finalizou. Ah, mano. Que merda. Vai, vai, vai. Valendo, princesa. Mano, não dá. Foda-se. Foda-se. Não dá, mano. Não dá. Se você ganhar, você não ganha nada, velho. Simples assim. Não, eu ganho uma zumba branca. Uma zumba branca, boa. Pode ser, pode ser. Bom dia, vinex. Bom dia, vinex. Ah, cara bom, velho. Bom dia, vinex. Já tem a marcha errada aqui, não. Ai. Opa. Vamos. Calma, tá tudo bem. Concentra, concentra. Se levar um gol, já era. Não. Vai se foda. Que merda. Como que eu errei isso, cara? Ah, mano. Não dá, vinex. Isso não valeu com uma tentativa. Só mais um, velho. Ah, vai se foda. Eu sabia que você falava isso. Vem. Já tá aí. Eu vou no time azul. Foda-se. Bora. 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 Bora, 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 Foi de fake, mano Ah, mano Ah, mano, foda-se, deixa quieto, foda-se Ah, tu parou, viado Ah, foda-se, velho Desisto, mano Mano, eu sou muito ruim, cara Vai embora, vai, mano, vai embora, vai embora Vai embora? Vai, pode ir embora, mano Falar comigo ainda Vou nada Ai, graças a Deus Valeu, então, beijo na bunda Até segunda Até Vamos garantir, virar onde é? Ensalando granada expansiva Ai, passou Abaixo, peraí Não morre não Aham A sede de cura Eu sei Eu vim até lá Torresta destruída Nem baixo Aham Lá vai fogo Nossa, é isso Nem fudendo, que cagada da porra Cagada? Você tá brincando, né, vida? Nossa, que cagada Vida, eu sou muito bom Você não entendeu que eu sou muito bom? Olha, o sóquinho me fode ao time, entendeu? Você viu o que os caras estavam falando pra me reportar no chat? Não, eu reportava Mas você é fodeta Mas você é fodeta Tchau, tchau E aí E aí Obrigado.